Olá amigos do canal Área Militar Brasileira. Hoje vamos falar do sistema antiaéreo Pantsir S1. O Pantsir S1 é um sistema de artilharia antiaérea móvel armado com sofisticados mísseis Terra-A. É produzido pela empresa KBP na cidade de Tula na Rússia. O Pantsir é considerado um dos mais avançados do mundo. Este sistema é um aprimoramento do antigo sistema SA-19. O Pantsir S1 é um sistema portátil de mísseis Terra-A. Seu local de origem é na Rússia. Sua data de criação é 1994. Atualmente este sistema está em serviço na Rússia, na Argélia, nos Emirados Árabes Unidos, no Iraque e na Síria. Música 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 Música